Olá meus caros amigos e amigas seguidores do canal AcelerExport.com Eu sou o trader Carlos Moura, como você sabe, esse canal foi criado para ajudar você a ampliar sua cultura no comércio exterior, esse é o nosso propósito. E se é a primeira vez que você está visitando esse canal, bem-vinda, bem-vindo, não importa que você seja um estudante, um profissional, um empresário interessado no comércio exterior, aqui é o lugar certo para você. Eu trabalho há mais de duas décadas no comércio exterior e resolvi fazer esse canal para apoiar você. Nós temos também a nossa academia de cursos, para quem quer se formar, ampliar os seus conhecimentos. Aqui, acelerexport.com, visite, lá tem uma série de cursos, acabamos inclusive, você vai ver algumas imagens, o curso voltado à exportação, Master Trader Internacional, você vai ver algumas imagens aí. E essa semana, nós estamos desenvolvendo um curso gratuito para quem está interessado em trabalhar na área comercial, voltado à importação, quem quer ser um representante de empresas internacionais. Você tem inclusive o QR Code aí, que você pode se inscrever, se é que você já não está participando. Hoje é terça-feira, ontem foi a primeira aula, nós falamos a respeito das competências essenciais para um representante comercial de sucesso. Nós falamos de diversas coisas, como por exemplo, a sua autorresponsabilidade, a proatividade. Vai lá, assiste. Você pode escanear o QR Code, ou aqui no campo de descrições do vídeo, e assistir essa aula inteiramente grátis. Uma aula com 20 minutos, alta qualidade. Inclusive, é a primeira aula do nosso curso completo para quem quer ser representante. E hoje, você vai ter uma aula, como formar redes de relacionamento comercial. Essa aula hoje, terça-feira, dia 28, já está liberada. É só você se inscrever lá no QR Code, se você já não está inscrito. E aí, você vai saber tudo, como fazer para criar contatos, como desenvolver isso. É vital. Lá você vai saber detalhes de como fazer isso, tá certo? E amanhã, quarta-feira, nós vamos falar, é a terceira aula desse curso, como negociar contratos de representação comercial com fornecedores internacionais. Se você não fez a sua inscrição, olha o QR Code aqui. Se inscreva, é inteiramente grátis. E aí, na quinta-feira, eu vou me apresentar mais para quem ainda não me conhece. Vou falar do curso completo para representantes de empresas internacionais. Às 18 horas de Brasília, nós vamos ter uma live onde eu vou falar sobre técnicas avançadas para essas negociações, tá? Para você ter sucesso nessa carreira. Então, marca aí na sua agenda, quinta-feira, dia 30 de julho, às 18 horas, você vai ter essa Masterclass comigo, ao vivo, às 18 horas, aqui de Brasília, para você realmente se desenvolver. Agora, eu vou deixar um depoimento de um dos nossos alunos, que acabou de concluir o curso de Master Trader Internacional. Escuta o depoimento dele, que você vai ver a qualidade e o comprometimento que nós temos com você, com o seu sucesso. Se você acha importante esse conteúdo, não esquece de deixar seu like no final do vídeo. Também compartilhe com quem você acha que vai ser beneficiado com esse conteúdo. E quinta-feira, eu volto com mais dicas, com mais conteúdo para você se desenvolver. Ou na exportação, ou na importação, aqui nós queremos contribuir com você. Um abraço, sucesso a todos. Olá, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou aluno da primeira turma do curso Master Trader Internacional. E eu vou dar meu breve depoimento. Se você tem um projeto, abrir uma empresa exportadora, uma trading, ou ingressar no mercado de trabalho como trader internacional, ou aprimorar os conhecimentos, com certeza esse curso é para você. Além de todo o conteúdo técnico, são mais de 40 vídeos, muito detalhado. Temos também as mentorias, horrível com o professor, com toda a experiência dele, que faz toda a diferença. Eu estou finalizando o curso agora, com certeza, isso foi um divisor de águas para mim no meu projeto. Eu tenho certeza que agora eu estou muito mais preparado do que antes. Então, se você tem essa pretensão, tem esse objetivo, tem interesse sobre esse assunto, pode adquirir o curso, porque o curso é muito completo. Não é só teoria, temos atividades práticas também. E o acompanhamento do trader Carlos Moura faz toda a diferença. Está ok? Um abraço.